Música É duro viver, sem amor, sem poder Sem grana, sem glória, sem nome na história É duro viver, sem coroa, sem trono Sem urbe ou gatilho, sem nada de abono A vida é uma soma, não adianta reclamar Quem não leva a vida, vai ver a vida passar Só quero ser da vida o melhor que a vida tem Um pouquinho que eu vou nunca ver para ninguém Cada um deve cuidar daquilo que é seu Só quero para mim tudo aquilo que é meu E se não for assim, que nem sou eu E se não for assim, que nem sou eu E se não for assim, que nem sou eu